Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso episódio 5 da série especial sobre inteligência emocional. Se você é um profissional que quer ter sucesso na nova economia, se você é de RH e quer aprender mais sobre esse tema para de fato colocar no seu dia a dia, usar aí para desenvolver projetos, práticas de desenvolvimento de pessoas, então esta é a série que vai te ajudar a entender em profundidade uma das habilidades mais necessárias e mais demandadas no mundo atual. No episódio 1 eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa do Foro Econômico Mundial que saiu em outubro de 2020 que fala sobre as 15 habilidades mais requeridas pelo mundo de trabalho até 2025 e inteligência emocional está lá. Então se você quer continuar com a sua empregabilidade, com uma possibilidade de ter trabalhos significativos, uma vida significativa, vale a pena aprofundar nesse tema. Bom, eu sempre faço, começa aqui os nossos episódios dessa série resgatando o conceito de inteligência emocional porque a gente está a cada episódio falando sobre os itens que compõem a inteligência emocional, quebrando isso em pedacinhos para ficar mais fácil da gente entender e trazer para a realidade. Mas é sempre interessante a gente ter esse pano de fundo do que é inteligência emocional de uma forma geral. E aí o conceito que a gente está usando é, inteligência emocional é um conjunto de habilidades emocionais e sociais, ou seja, inteligência emocional é o que acontece dentro de nós, mas também fora, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, com as coisas, com o mundo, que estabelecem coletivamente como bem nós nos percebemos, nós nos expressamos, como que a gente lida com desafios, como que a gente desenvolve e mantém os nossos relacionamentos e também como a gente usa informações emocionais de maneira efetiva e significativa. A gente falou já sobre os pilares que compõem a inteligência emocional e agora, neste episódio, a gente vai abrir o segundo grande pilar, o segundo guarda-chuva, que é a auto-expressão. O que é a auto-expressão? A auto-expressão é a forma como nós nos mostramos para o mundo. É uma extensão da auto-percepção. Então, a gente falou nos episódios anteriores sobre a auto-percepção, os três itens que compõem a auto-percepção e agora a gente vem para o segundo grande pilar, que é essa auto-expressão. Ela aborda, é a forma como a gente aborda a expressão externa ou o seu componente da ação de percepção interna. Nossa, Laura, eu não entendi nada. É como a gente se expressa emocionalmente. Então, como que as pessoas percebem aquilo que a gente quer dizer, né, quando a gente está em algum processo de comunicação? Então, seja numa fala, hoje em dia a gente se expressa muito por voz e não necessariamente uma interação pessoal, onde você tem outras nuances, mas o tempo todo, mesmo quando a gente está calado, a gente está expressando alguma coisa, tá? Então, a auto-expressão, ela avalia a propensão do indivíduo de permanecer abertamente expressivo sobre pensamentos e sentimentos, enquanto comunica pensamentos e sentimentos de modo construtivo e socialmente responsável. O que que significa? Vou facilitar aqui pra gente. Às vezes a gente fala assim, ah, entendi, auto-expressão é uma pilar da inteligência emocional. Então, eu tenho que falar tudo que eu penso, tudo que eu sinto e é isso aí. Não é bem assim. A gente tem que pensar que a gente tem que ter, né, o autoconhecimento, que a gente falou, a auto-percepção, entender as nossas emoções, mas a gente tem que ter uma responsabilidade pela forma como a gente expressa. Isso porque a inteligência emocional, ela fala de relacionamentos. E relacionamento, você não pode fazer o que você quiser com o outro, né? Você tem ali uma série de questões sobre o outro que você tem que respeitar e considerar. Então, quando a gente estiver nesse momento de expressar as nossas emoções, de expressar os nossos pensamentos, a gente tem que fazer isso de uma maneira inteligente, de uma maneira respeitosa com a outra parte também, tá? E aí, como a auto-expressão é um guarda-chuva, a gente tem três itens nesse guarda-chuva. E a gente vai falar neste episódio sobre o primeiro deles, que é a expressão emocional. O que é a expressão emocional, gente? É a gente expressar abertamente os nossos sentimentos, de forma verbal e não verbal. Quantas vezes você sabe que uma pessoa está sentindo só de olhar a fisionomia dela? Só de olhar o body language, né? A linguagem corporal dessa pessoa. Então, expressão emocional, ela vai além das palavras, tá? E mesmo, eu não sei se vocês vão conseguir pensar aí numa situação em que a gente fala assim que o áudio não combina com vídeo, né? Porque a pessoa, você vê que ela está nervosa, agitada, com raiva e está falando. Então, eu gostaria de dizer, neste momento, que eu acho... Você vê assim, a pessoa, ela está totalmente desconectada, assim. Ela está passando uma coisa, mas nitidamente a gente consegue fazer uma outra leitura do que ela está sentindo. Então, às vezes, né? A palavra não é o mais importante na forma como a gente expressa as nossas emoções. E ter consciência disso vai nos ajudar a gerar o impacto que a gente quer. Porque, às vezes, você quer baixar um pouco ali a atenção, baixar um pouco o sentimento que você está ouvindo para não impactar negativamente a pessoa, só que você só está cuidando da fala. E você não está cuidando das suas outras expressões, né? Corporal, facial e tudo mais. Ou mesmo do tom de voz, da velocidade da sua voz, das palavras que você está escolhendo. Então, tudo isso faz parte da expressão emocional. Essas mensagens são transmitidas por palavras que usamos, tom, volume da voz, expressões faciais, linguagem corporal. O que eu tinha acabado de comentar aqui com vocês. As pessoas captam essas mensagens que enviamos e as pessoas reagem às mensagens, conscientemente ou não, tá? Pessoas com expressão emocional eficaz são abertas e congruentes nas mensagens que transmitem as pessoas. Então, é isso que eu falei. Às vezes, não combina o áudio com o vídeo. Uma pessoa que tem uma expressão emocional assertiva, né? Que ela tem isso bem desenvolvido, ela vai conseguir transmitir a mensagem de forma coerente. Tanto a linguagem corporal, quanto o que ela está expressando, quanto o que ela está passando ali no olhar, nas palavras, né? No tom de voz. Então, isso tudo a gente tem que observar, tá? Bom, mas como a gente já sabe, eu vou deixar aqui uma missão, né? A gente tem a alta avaliação e a gente tem uma missão. Então, qual é a nossa alta avaliação no que tange à expressão emocional? A gente, eu vou pedir pra vocês olharem e se darem uma nota de 1 a 10 para quanto você acha, né? Quão bem ou quanto você domina a sua autoconsciência. Nossa, Laura, quanta palavra difícil. É isso mesmo. A gente vai estudar e a gente vai entender todas essas palavras. Porque é isso que faz parte do nosso eu interior, das nossas emoções. Então, a gente tem que se esforçar um pouquinho e entender. Então, o que é a autoconsciência? É o que nota você se dá pro nível de conhecimento e percepção que você tem sobre o que você está sentindo. Você, 1. Puxa, eu tenho muito pouco domínio, eu nunca sei o que eu estou sentindo. Ou 10. Nossa, quase o tempo todo eu tenho consciência do que eu estou sentindo. Eu sei o que está se passando comigo, o que está se passando nos meus pensamentos, na minha emoção. Eu consigo, né? Sabe aquela vozinha interior que são os nossos pensamentos, a nossa fala interna? A gente consegue mapear e saber primeiro que a gente não é aquela voz. A gente consegue mapear e falar, opa, esse pensamento aqui, né? Eu preciso dar espaço pra um outro pensamento agora. Então, se você tem esse nível de consciência, de autoconsciência muito alta, você vai se dar 10. E se você tem mais baixo, 1. Ou alguma nota entre 1 e 10, tá? Aí, a partir disso, você vai pensar e escrever uma situação real em que uma interação com outra pessoa no trabalho não foi boa como você queria. Pense em algum B.O. Já deu algum B.O. no trabalho? Você queria ter uma conversa com alguém? Ou você queria desenvolver um trabalho com alguém? E o negócio deu errado, né? Ficou ruim, deu ruim. E aí, a outra pessoa reagiu de uma outra forma, entendeu errado. Então, resgata essa situação aí. Aí, você vai pensar. O que você falava, né? O que você tava trazendo naquela situação? Que significado ele teve pra outra pessoa? Por que que o negócio azedou? Por que que deu ruim, né? Se você tava lá, você tinha uma intenção, você tinha um objetivo e o negócio foi pro outro lado. O que que aconteceu? Então, qual foi o significado da sua fala, tá? E você também vai tentar lembrar, faz um exercício aí pra você lembrar. Como era o seu tom de voz? Como que tava o ritmo da sua fala? Como você tava se expressando em termos de expressões faciais? Como estava a sua linguagem corporal? Porque lembra? Às vezes, quando isso acontece, né? Quando a gente vai falar com alguém e a outra pessoa tem uma reação inesperada, a gente fala assim, nossa, parece doido, né? Vim aqui na boa falar tal coisa e a pessoa reagiu assim. Mas lembra que a outra pessoa está fazendo a leitura sobre nós, é uma leitura mais ampla do que as nossas palavras ou do que a nossa intenção. Então, se deu ruim, se azedou, o que que aconteceu? Se esforça aí um pouquinho pra lembrar. O que, na sua forma de se expressar, pode ter causado esse gatilho na outra pessoa, né? Ter acionado essa reação, que era uma reação que você não esperava, uma reação diferente daquela que você tava buscando. Aí, depois de refletir bastante sobre isso, responda. Você acredita que a forma como você se expressou contribuiu para que as coisas não saíssem bem? Então, teve alguma coisa dessa sua reflexão, da sua fala, do seu body language, da sua expressão facial, das palavras que você usou, do tom de voz, do vocabulário que você usou, que você acha que, nossa, acho que foi aqui que eu perdi a pessoa. Porque, às vezes, a gente consegue saber, né? Você fala, hum, não devia ter falado isso. E aquele, hum, devia ter falado isso, que é o que a gente tá procurando. Porque você vai se dar conta, aumentar a sua consciência sobre que forma você tem se expressado. E por que que algumas conversas, por exemplo, alguns relacionamentos não têm dado certo, tá? E aí, como exercício final. Esse exercício, gente, ele é muito interessante. Pensa assim, uma vez, eu vou contar pra vocês um caso que é de um outro tema, mas só pra fazer um paralelo aqui. Quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, eu comecei a fazer fono, né? Eu fui numa fono porque eu falei, olha, preciso melhorar meu tom de voz, preciso falar com mais desenvoltura, tal, preciso melhorar minha dicção. E aí, ela falou, tá bom, fica em pé e se apresenta pra mim. Aí eu pensei, por que que eu tenho que ficar em pé, né? Se eu quero melhorar a dicção, por que que ela quer que eu me apresente, tal? Se apresenta pra mim, se você estivesse fazendo, né? Se apresentando pra alguém que você tá conhecendo, tal, mas numa interação pessoal. E aí, eu fiquei em pé e me apresentei pra ela. E ela falou, tá bom. Agora, fala alguma coisa sobre o seu trabalho. Aí eu fui lá e comecei a falar alguma coisa sobre o meu trabalho, como se eu estivesse fazendo uma apresentação. Ela falou, ah, legal, Laura, deixa eu te mostrar o que eu vi nessas duas coisas. Porque eu fui lá pra melhorar a dicção, e olha, esse paralelo é muito interessante com a inteligência emocional. Eu fui lá buscar um negócio, e ela falou assim, não é a dicção que vai te dar um impacto maior na comunicação. O que vai te dar um impacto maior é você ampliar o seu repertório de expressão corporal. Então, ela falou assim, eu vou te deixar um exercício. Eu quero que você assista ao Jornal Nacional William Bonner. Ela falou assim, você imagina que ele é um dos maiores comunicadores do país. E ele só tem, né, uma bancada ali, ele só tem os braços e o rosto pra expressar a mensagem que ele quer passar. E aí você vai ver como ele usa, né, as mãos, se ele vai falar, ó, tem três coisas, ele vai falar uma coisa aqui, outra ali, vai pra cá, vai pra lá. Então, ele usa um repertório muito maior, e é isso que vai fazer diferença na sua comunicação. Porque você sempre usa o mesmo gesto pra qualquer tipo de mensagem que você queira passar. Tá faltando repertório. Aí eu falei, gente, eu fui na Fono, né, pra melhorar a dicção, e ela fala quando eu tenho que melhorar o meu repertório. Então, aqui vai ficar uma dica, um exercício muito parecido com esse, pra você melhorar a sua expressão emocional. Porque às vezes, gente, e eu já, mesmo em processos de coaching executivo, né, com executivas, executivas, tem gente que fala assim, ah, eu, minha esposa reclama que eu sou muito frio, as pessoas do trabalho reclamam que eu não me conecto com elas, que eu não consigo, elas não conseguem saber o que eu tô pensando. E lembra, expressão emocional, ele não trata só de emoção, são as relações sociais, né, e a inteligência emocional também, são as relações sociais. Então, é muito difícil você conviver, seja num ambiente de trabalho, seja numa situação pessoal, com uma pessoa que você nunca sabe o que ela tá pensando. Porque, na verdade, quando a pessoa fala assim, nossa, não dá pra saber o que fulano tá pensando, ela tá falando, não dá pra saber o que ele tá pensando, o que ele tá achando, o que ele tá sentindo. Então, você vira uma incógnita, né, e é muito difícil você se conectar com uma pessoa que você não consegue entender a autenticidade e tudo mais. Então, muitas pessoas, e aí, se você é de RH, e às vezes você tá ajudando alguém a se desenvolver, você pode chegar à conclusão que essa pessoa não tem repertório sobre emoções. E aí, você vai passar esse exercício aqui. Olha que bacana. Você vai escolher uma série que você gosta. Então, é a hora de você, né, falar, pronto, agora eu tô assistindo Netflix pra um fim nobre, né, eu vou me desenvolver, eu tô fazendo isso aqui, uma pesquisa de trabalho, vou assistir aqui, maratonar sem culpa. Escolhe qualquer série. E nessa série que você escolher, você vai também escolher um personagem, quem quer que ele seja. E você vai reparar na seguinte questão. Como esse personagem se expressa? Que palavras ele usa? Qual é o ritmo da fala dele? Qual é o tom de voz? Como é a linguagem corporal desse personagem? Você consegue ver uma congruência, né? Então, faz sentido o que ele fala e a forma como ele se comporta? O que ele expressa no não verbal também? Que feedback ele recebe quando ele está interagindo com alguém? Sobre essa forma de interagir. Né? Então, assiste aí uma série, pode maratonar, assiste alguns episódios aí e você vai começar a perceber. Nossa, olha, olha como ele se expressa quando tá alegre, né, se mostra de um jeito, quando tá triste, quando tá isso, quando tá aquilo. Eu gosto muito da série que é o Billions e lá tem o personagem principal, né, que é o Bob Axelrod e ele é um cara que não se expressa, é impressionante e acontecem muitas coisas diferentes com ele, né? Momentos muito tensos, momentos de estresse, momentos felizes, momentos de vingança e ele tá sempre com a mesma cara. Ele é frio, ele não tem expressão emocional, então se você curte, por exemplo, essa série, olha o Bob e vê se faz sentido, se tem coerência entre o que ele tá sentindo e o que ele tá expressando. Mas pode escolher a sua série, pode escolher um personagem que de fato seja super expressivo pra você primeiro analisar qual é o repertório, faz sentido ou não faz sentido. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar um episódio dessa série que você escolher e você vai pegar outro personagem e você vai tirar o som. E você vai ver, tipo, você consegue saber o que aquela pessoa está sentindo ou pensando ou expressando sem ouvir a fala? Aí depois você volta e ouve a fala pra ver se a sua leitura sobre a expressão emocional daquele personagem tava correta. Isso é super bacana. Por quê? Porque a gente começa a ampliar, a falar assim, nossa, olha como essa pessoa fica quando ela tá feliz. Ela se expressa desse jeito. Eu, mesmo quando eu tô feliz, eu tô aqui com a mesma carinha. Poxa, o que eu posso aprender sobre esse tipo de expressão? Como eu posso aumentar o meu repertório? Então, essa é uma dica super bacana e é a missão que você fica aí deste episódio pra você aprofundar mais e se desenvolver em expressão emocional. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho